Vamo nessa família Rafaelfox na voz diretamente com DJ Lafão, DJ Dentinho Vamos nessa família Rafaelfox na voz diretamente com DJ Lafão, DJ Dentinho Aquele pique, The Bad, filho, do Intime, trio Ternura tá presente Pra você só lembrando, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, aquele jeitão Vamo começar com ele mesmo, DJ Lafão do MD, rei dos hit, daquele jeitão Fala você, meu amigo É isso, rapaziada, vamo começar do jeito certo, moleque Lafão do MD Pra quem não sabe, moleque do hit é vapo por vapo Daquele jeito, família, você que tá assistindo em casa, no show, metendo, fodendo, transando Aumenta o som do carro, o som do volume Vamo começar do jeito certo, seu pique dos que roda de funk Vamo começar, vem Vambora Vamo começar, meu bem, vem É hitzada, vem Vai enlouquecer Esse é o pique dos filhos, bora, vem Vem piranha, vem sapato Cê que tá solteiro, fica à vontade Esse é o pique do moleque da fome, me deu, bora É vapo, vapo Vem Na tcheca tcheca Hoje você sai do joque Vem, caralho Mancando das pernas Vamo nessa, vem É vapo, vapo Na tcheca tcheca Hoje você sai do joque Chama Mancando das pernas Vem, vem, pererê Vem, calambia Que é isso, vambora Aquilo que pra dia é piranha Se solta que é black em pé Mais safara, mais de quatro Enxerga, vambora Vem, 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 vambora Reima, Reima! Vamo nessa, essa é mais uma do pai, que ta batendo ai em São Gonçalves, Niterói, no Rio, essa é mais uma do moleque na Fonda MD, vamo nessa. Beima, Reima. Ela é a percussão, véi. Deima, me bota tudo, vamo f****r no sigilo. Deima, me bota tudo, vamo f****r no sigilo. Ei, pode, pode, pode gostoso comigo? Deima, Reima. Mas tem que ser no sigilo. Pode gostoso comigo. O peguinho é bolado, vamo nessa, véi. Bola, bola, vinha aqui do Brooklyn, hoje tu vai passar mal O Neymar, o Neymar O Neymar é o marginal, chega aí, vem O Neymar é o marginal O que gosta de correr pirim, o bailo falido Aponta sua amiga pirim, xé O Neymar não para não, e bota com força lá dentro O Vapo Vapo, velho É Vapo Vapo, na Tchacaqueca, hoje você sai do jornal Manta no besteiro É Vapo Vapo, na Tchacaqueca, hoje você sai do jornal Tiraram o homem, caralho Tiraram Essa é mais uma do pai que tá tocando no Rio de Janeiro, rapaziada É a tropa do flu, vambora Aprecie com moderação Tudo que balança, toca, toca Tropa do flu Tropa do flu Tropa do flu Vamos que vamos O Mele é só lagão O Mele é só lagão Daí Deus com o Maragão Ninguém te forçou, tu que botou de repente, tu tá no letal de abate da tropa do filme, não é? Ninguém te forçou, tu que botou de repente, tu tá no letal de abate da tropa do filme, não é? Isso aí família, vamos nessa, especial de fim de ano, time dos sonhos, aquelas crocâncias, trilogia Roda de Funk, se você quiser contratar seu nacional escritório Roda de Funk, J.D.T, J.R.Fox, J.Lafon, K.Lipic, vou mostrar pra vocês tudo o que rola no baile do escadão, vou começar do jeito certo! Vamo nem assim! Vem! 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 Fica com a maquinha pra faltar Atenção, amiga, na marquinha de fita Dá vontade, vem! Ela vê um futeu, ela pescou Ela vê um futeu, ela pescou Ela vê um futeu, ela pescou Ela vê um futeu, ela toca Ela toca, ela pescou Não se esconde, o Dentinho vai comer Oi, DJ Dentinho Toca, toca, vem comigo Não se esconde, MK, que vai comer Eu tô criticando, eu tô ameaçando MK, com o meu pai Forte abraço, meus cria-presente De meiota, com malote De glocá, meu pote No meu peito, só lacoste A de galo é a forte As bandida quer ibope Brota perua e escadão Que o PR dá um saco É desse jeito que eu patrono Com o meu caminho, com o meu caminho Com o meu caminho, com o meu caminho Com o meu caminho, com o meu caminho Troca peru e escadão Perra, tu transforma Machuca, machuca, machuca Mas machuca, machuca Tô costurado, sempre calmo, na orelha o baseado Na cintura da minha boca, com o peito adaptado E os meninos do pé, sempre tá largando o laço Mete ficha, tá calmo, tem que mandar bala no pé Vamo nessa família, esse é o Pixels Corrutina, Jay Dentino, Escadão, quebrando tudo A partir de agora tudo comigo mesmo, Rafael Fox, diretamente do bairro de Marrocos Diretamente do bairro da VK, aquele piquezinho em mais de 5 ou melhor no Tik Tok Essa daqui é o Lô Meninas Fica de 4, vem Fica de 4, vem Fica de 4, senta, vai Fica de 4, fala pra mim, vai Fica de 4, vem Rafael Fox, seu filhado da puta Ou você me bota, ou você me chupa Rafael Fox, seu filhado da puta Ou você me bota, ou você me chupa Fica de 4, fica de 4, fica de 4 em pino Fica de 4, fica de 4, fica de 4 em pino Só que em mim, fode em mim, chupa, chupa meu grelinho O DJ Rafael coleciona chata e cozin Só que em mim, fode em mim, chupa, chupa meu grelinho O DJ Rafael coleciona chata e cozin Rafael Fox, seu filhado da puta Ou você me bota, ou você me chupa Rafael Fox, seu filhado da puta Ou você me bota, ou você me chupa Tô venha chupando minha tetinha Tô venha chupando minha Vem, vem Rafael Foxy, seu desgraçado Me pega de jeito, me bota de quarto Vem, vem Rafael Foxy, seu desgraçado Me pega de jeito, me bota de quarto É o treinamento bumbum Bota a mão no joelhinho, vira a bundinha, sensualiza Vai, vai, vai Ela bota a palma da mão no chão Palma da mão no chão Palma da mão no chão Vem, vem Rafael Foxy, seu desgraçado Me pega de jeito, me bota de quarto Vem, vem Rafael Foxy, seu desgraçado Me pega de jeito, me bota de quarto Rafael Foxy, vou falar pra tu Rafael Foxy, vou falar pra tu Tu quer minha buceta de brinde, vou dar meu cu Tu quer minha buceta de brinde, vou dar meu... Trilogia da putaria, vamos começar do jeito certo Vamos quebrar tudo, mulher você que tá solteira Se fingeando, trilogia, pau quebrando tudo de verdade Até best, né? Fá com de doido, vambora, vambora Você que tá solteira esse Natal no novo, fica à vontade Vem, 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 vem Teral soltando fogo e eu fudendo Teral soltando fogo e eu fudendo Vamos nessa, vem aí, cara Teral soltando fogo e eu fudendo Virada de ano, eu caducando, ela é chegando Virada de ano, eu caducando, ela é chegando Eu tô fudendo, 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 fudendo Eu tô fudendo, 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 fudendo Vamos voltar pra ritmar, vambora, vem Pode voltar pra ritmar Tchatico, tchatico, tchatico Pique do 130, gostoso e bala, chora Vem, a novinha é desce com a xereca no chão, velho 130 é Salpique do Lafone, vambora, vem Vambora, 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 vambora Vambora, 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 vambora Vambora, 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 vambora Vem, a novinha é desce com a xereca, de vaca Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, garotinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Hoje é ano novo. Tchau, tchau. 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 É isso rapaz, a gente ia agradecer a todos vocês que estão aí. Valeu, visualizando aí a tropa aí, a trilogia que quebra tudo. São Gonçalves do Niterói, Rio de Janeiro, Rafael Fox, diretamente da BK, Dentinho Escadão, moleque, Lafão MD. Contratar é só entrar em contato com a Roda de Funk e é o bicho. Fala Rafael. Esse é o papo do segmento, como vocês ouviram aí, desde já, como Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tamo junto. Obrigado a todo mundo que foi até o final. Aquele pique, filho, os hits do Rio de Janeiro estão aqui presentes. É Lafão e Dentinho, esquece, vambora. É isso família, se inscreve no canal, muita novidade aí em 2022, valeu. Feliz Natal, próximo ano novo, tamo junto, quiser contratar, só acionar o Roda de Funk, que é aquele pique. Vambora, amor. Feliz Natal, próximo ano novo.